A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na tarde do domingo, 24 de setembro, o servidor do hospital Nossa Senhora do Carmo, Flaviano Donato Halberras, de 62 anos, faleceu após tentar conter um paciente do hospital. Conforme o colega se servisse confirmado pela médica plantonista, Flaviano sofreu um infarto fulminante. Apesar de todo o esforço da equipe do hospital em reanimar a vítima, ele não resistiu. Flaviano, que teve o corpo sebutado na tarde desta segunda-feira, sempre foi muito querido pelos colegas, pela equipe do hospital e das empresas de segurança as quais trabalhou. Conforme a Brigada Militar, o homem que entrou em confronto com Flaviano estava alterado e precisou ser algemado pelos policiais. Ele foi conduzido à Delegacia de Política de Camacuã para registro da ocorrência e foi liberado em seguida. Ainda no domingo, o prefeito municipal decretou o luto oficial de três dias em memória ao funcionário público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti